salve nação verde aqui é o corjão mais uma vez e bem-vindo ao futuro do xbox e a gente vem falar do que do evento que todo mundo estava esperando o evento de julho para o xbox o evento que é considerado aí agora o ae3 do xbox né como seria 3 e se não bastasse um dia só de evento né na e3 dessa vez a gente vai contar com sete dias sete dias exatamente foi revelado hoje a partir do dia 21 ao dia 27 de julho a microsoft vai estar liberando o seu evento a isso é o show com apresentações dos jogos com mais de 60 jogos aí demonstrativos e rodando menos no jogáveis é durante esse evento trazendo aí os melhores jogos desde india até os seus tempo ou ex aí queremos ver aí o rei ou guias né quem sabe um dia 6 o novo força as novas e pesca estão sendo produzidos pelos novos estúdios que a microsoft adquiriu com certeza nisso também vai ter game pass vai ter live gold muita coisa rolando durante sete dias não é só um dia são sete dias de evento os horários ainda não foram confirmados a gente vai trazer para você assim que confirmar o primeiro a gente vai trazer tudo não esquecer do que dia dia 12 temos o evento da ubisoft né e mas até lá a gente ainda tá aí na expectativa da microsoft com o seu evento ela revelou bastante coisinhas e que ser mais de 60 demos mas não deu os horários já apresentou alguns jogos aqui que vão estar rolando lá nessa apresentação o é lógico que teremos então sete dias é muito jogo para ser mostrado a microsoft vem ponhando aí a carta na manga botando pau para mostrar pra todos os sonistas aí e do lado lá azul não temos nada não sei índice e agora estão até copiando os índices né a plataforma índice da do playstation e microsoft só vem trazendo alegrias pra gente por enquanto aí nova dash vai mostrar o console rodando e tudo que é de bom aí a gente vai ver esperamos lógico né porque a microsoft até agora tem mostrado o que ela promete e vamos ver então a partir do diabo a partir do dia 21 de julho até o dia 27 de julho não esqueça sua agendinha aí porque a microsoft vem mostrar tudo que tem a revelar para a gente esperamos com muita alegria esse evento aí que seja realmente um evento aí para deixar a gente de boca aberta aí e quem sabe a apresentação do novo xbox o rock hard né não sei o xbox se quiser se né a versão islin mais barata vamos ver como é que ela funciona não sabemos se ela vai apresentar ncs evento ou não mas quem vem digitando a regra aí é a microsoft né podemos ver aí que quem vem trazendo aí de tudo mostrando tudo aí sem dói é a microsoft vamos ver então do que se trata tudo isso vamos esperar dia 21 vai chegar aí e dia 12 para a gente ter uma palinha temos aí a ubisoft quem sabe apresentando aí finalmente o seu assassino creed van harry né mostrando rodando e bonitinho para a gente ver como é que vai ser e espero que vocês aí assistam acompanha a gente na live a gente vai trazer lives dependendo do horário porque a gente trabalha na verdade não esperamos que seja um horário mais tarde ou pelo menos na parte da manhã porque a tarde a gente está trabalhando no meio período e simbola aqui ocorrendo aquele forte abraço tchau fui e aí